A gente colocou crema-gema nesse potinho, né? E o crema-gema tem um jeito específico de se preparar. Então o que eu vou fazer é cortar essa lateral da caixa, aonde vem as instruções de como prepara. Tem que colocar coisa, tem que colocar açúcar, se quebra, botar, misturar. Então eu vou cortar isso aqui pra colocar dentro do potinho, na parte de trás, assim, pra ela poder saber. Toda vez que você for usar, vai ficar fácil olhar essas instruções. Mas talvez você tenha que cortar no meio, assim, colar ali atrás. Pode colar por dentro do pote ou até por fora, embaixo do pote, sabe? Assim como a validade. A validade aqui, da maioria dos alimentos que a gente tá colocando nos potes, o que a gente vai fazer é imprimir, verificar qual é a validade, imprimir aqui na rotuladora e colocar aqui embaixo. Assim ela consegue conferir a validade aqui. e depois é só colocar o outro, é só trocar. Mas o que você pode fazer também em casa, é também pegar essa parte onde tem a validade na caixinha, tá? Então aqui tá aqui, ó, 30 de 10 de 2003. Eu posso cortar só isso aqui. Todas as embalagens, vem com essa embalagem de arroz, feijão, vem com um pedacinho que diz a validade. Você corta e ou você coloca por dentro do pote, porque como o pote é transparente, você vai visualizar aqui fora, ou você cola aqui embaixo do pote com uma fita durex. Quando você for utilizar a sua etiquetadora pra imprimir os nomezinhos que você tem que fazer, normalmente a gente tem que fazer vários, né? Numa dispensa você vai fazer arroz, feijão, macarrão, açúcar. Num armário você vai fazer calcinha, sutiã, meia, pijama. E aí a gente tem que imprimir várias coisas. Ao invés de você ficar imprimindo uma por uma, etiqueta por etiqueta, que vai ocasionar o quê, ó? Tá vendo que todo início de impressão, ela deixa um espacinho? Ó, deixa um espacinho e depois é que ela imprime. E no final ela faz a mesma coisa, ela deixa esse espacinho. Então se você for imprimindo de uma em uma, feijão, aí imprime. Arroz, imprime. Ela vai dar sempre aquele espaço no início e no final. Você acaba gastando mais fita do que se você imprimir tudo de uma vez. Você bota feijão, dá um espacinho. Arroz, um espacinho. Açúcar, um espacinho. E ele fica bem grudadinho. É só você cortar depois, né, os tamanhos e colar bonitinho. Você, no final, no todo, conforme você for imprimindo um bolo inteiro de etiqueta, vai durar muito mais do que duraria se você imprimisse palavrinha por palavrinha. Não use cabides de madeira. Olha só como o cabide de madeira é grosso e como o cabide de veludo é fininho. Mais do dobro. E aí você imagina que num armário médio a gente usa aí uns 100 cabides. Imagina esse espacinho aqui vezes 100. O quanto que você não ganha de espaço, né? É muito espaço, gente. Eu posso dizer que eu já fiz isso diversas vezes em casa de cliente, na minha casa. Eu antes usava uns cabides de plástico e tudo mais. E quando você troca, a sensação é um negócio tipo assim, meu Deus, quanto espaço eu estava perdendo. Olha aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Agora você multiplica isso por 10, por 20, por 30, né? Imaginando todo este cabideiro sendo trocado de cabide de madeira para cabide de veludo, por exemplo, um cabide fino, tá? Precisa ser exatamente o de veludo. Terminou de lavar a louça, limpou a pia, mas calma que ainda não acabou. É necessário desinfetar sua esponja de louça. Primeiro você vai colocar embaixo de água corrente e tirar todo o restinho de produto ou detergente. E aí você vai levar para o micro-ondas. Sim, você vai colocar dentro do seu micro-ondas por apenas 30 segundos. Só colocar 30 segundos e dar play. Agora você deixa o micro-ondas fazer o trabalho dele. Assim que ficar pronto, cuidado porque vai estar muito quente. Quando esfriar, você leva de volta para sua pia e pronto. Pia limpa e esponja desinfetada. Se o micro-ondas está imundo daquele jeito que a gente odeia ver, com aquela sujeirinha encrostada que não sai de jeito nenhum, vamos resolver isso em 30 segundos. Você vai pegar vinagre, vai colocar dentro de uma xícara, uns dois dedinhos mais ou menos de vinagre. E aí você vai levar essa caneca com vinagre para dentro do seu micro-ondas. Aperta ele para funcionar durante 30 segundos. Só 30 segundos. Quando ele apitar, pode tirar a caneca de vinagre de lá de dentro. E aí você vai vir com um paninho úmido. Simplesmente um paninho úmido. Olha só como a sujeira vai saindo fácil, fácil na sua mão. O paninho já tira tudo. Não tem sujeira encrostada com vinagre dentro do micro-ondas. Agora, testa aí na sua casa e me diz se o seu micro-ondas não ficou divino. Esse aqui é o comeião, tá? Comeião. Uma comeia grandona. Ela é transparente, então ela é o máximo. Ela tem um plástico um pouco mais rígido. E com isso a gente consegue colocar coisas que ficam meio jogadas no armário, compridas e meio jogadas no armário. Então, dá para você, por exemplo, organizar os chinelinhos, as rasteirinhas. Dá para organizar também, sabe o que aqui dentro? Sapatilha. Quem usa muita sapatilha, que é complicado às vezes de você colocar no armário, acaba ocupando muito espaço quando você coloca só a sapatilha assim e sobra aquele espaço em cima, né? Se você não tiver um organizador de sapato. Como é que fica? Aqui você consegue organizar as sapatilhas em pezinhas. Elas ficam limpinhas porque vão ser separadas. Tem a divisória, né? E fica tudo organizadinho, assim como o chinelo. E aí você consegue organizar os chinelinhos e as sapatilhas de uma forma maravilhosa. Cinco coisas para você desapegar agora na sua casa. Primeira coisa, abra sua geladeira e você deve ter molhos, shoyu, coisa que veio do japonês. Tudo vencido. É hora de jogar fora. Segunda coisa, remédios fora da validade. Aqueles remédios que você comprou para uma coisa específica, uma tosse, ou um dia que você estava se sentindo mal, ou mesmo aqueles que você simplesmente guardou e não olhou a validade. É lixo. Frascos vazios, minha amiga. Sabão líquido, shampoo, condicionador. Excesso de sacolas de supermercado. Pra que isso tudo, gente? E cadernos e planners antigos, tá? Coisas que você já escreveu ele todo e não usa mais.